Música Olá, quanta honra estar começando o Canto da Gente aqui pela Rede Evangelizar de Televisão e a honra maior poder estar chegando até a sua casa, até o seu lar, levando a nossa mensagem de brasilidade, a nossa mensagem de boa música, a nossa mensagem de um Brasil rural, a nossa mensagem de viola, viola do Brasil, viola do mundo. Enfim, levar uma boa mensagem, porque hoje em dia está tão difícil as coisas, a gente só vê notícia ruim, então a gente precisa levar uma boa mensagem. Muito obrigado por estar nos recebendo aí na sua casa. Você que nos acompanha pela Parabólica em todo o país, muito obrigado do seu carinho, muito obrigado da sua companhia. E o programa Canto da Gente de hoje começa de uma forma muito gostosa, de uma forma muito especial. Estou recebendo um amigo aqui no programa. Ele é compositor, instrumentista, pesquisador, pesquisador da viola. O nosso convidado de hoje, com muita honra aqui no Canto da Gente, é o Fernando Degg. Olá, Fernando. Tudo bem? Olá, Michael. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, poder falar um pouco de viola e conversar contigo e com os seus ouvintes maravilhosos. Muito obrigado pelo convite. Eu que estou bastante contente em você ter aceitado o nosso convite. Você que há tempos a gente já estava tentando marcar, o Cláudio Avanço, né? Fazendo a ponte para a gente... O Cláudio Avanço, outro grande músico, grande violeiro e um grande amigo. Uma figura maravilhosa. Mas você sabe que não tem uma folha que cai de uma árvore sem que Deus determine. Essa que é a verdade. Com certeza, sempre. Então, hoje estamos aqui. Estamos aqui. É porque Deus quis, então... Com certeza. Vamos ter uma aula de viola hoje. Não sei se uma aula, né? Mas, de repente, não é? O Degg, eu falei certo, dando todos esses adjetivos, pesquisador, compositor, instrumentista? Sim, viola, eu já há um certo tempo faço pesquisas, primeiramente, para compreendê-la antes de ela chegar ao Brasil, não é? Então, eu fui pesquisar em Portugal, não é? Ilha da Madeira, Espanha, Itália, não é? Que são outros mares por onde ela andou, não é? Ou seja, além mar, não é? Outros territórios onde ela andou antes de vir para o Brasil. Então, isso é a parte de pesquisa. Instrumentista, porque quando a gente diz, por exemplo, violeiro, não é? Que é um termo que se usa para quem toca viola, e era um termo que se usava para quem tocava violão no início do século passado. Para quem tocava violão no início do século passado também era violeiro. É chamado de violeiro, não é? Até que depois adotou-se violonista para uma forma mais rebuscada de se tocar o violão, não é? E a viola, quando você fala violeiro, então isso já remete ao estilo caipira, não é? E eu digo assim que eu não sou um violeiro. Sou chamado de violeiro, mas não sou um violeiro caipira, porque eu não toco só música caipira. Eu toco também outros tipos de músicas no campo da composição. Então, eu prefiro me chamar de instrumentista de viola, não é? E também sou violeiro, não tenho nada contra isso, não é? Mas é que para as pessoas, quando você fala violeiro, isso está muito marcante no Brasil. Violeiro, música caipira, não é? São sinônimos, não é? Até o músico nordestino não gosta disso, quando fala violeiro. Você toca a música caipira? Não, eu toco a música nordestina, porque ele é lá da terra dele. E é viola. O cara que mora em Mato Grosso, ele não toca a música caipira, ele toca a música dele, a música tradicional do Mato Grosso. Então, isso de música caipira, eu penso que esse estilo mais característico como moda de viola, como pagode caipira, tudo, está mais dentro da região do interior de São Paulo. Paraná também é muito marcante, não é? No Rio Grande do Sul você não tem isso. É dividido geograficamente, não é? Tem uma outra linha de composição que é diferente, até na poesia, na afinação também, às vezes difere um pouco, porque lá em Minas eles usam muito Rio Abaixo, que é uma afinação que eu estou nessa viola aqui. Aí são várias afinações, mas as afinações cabem em toda viola ou não? Tem viola específica com uma afinação, viola específica? Não, qualquer viola você pode afinar em qualquer altura que você queira, não é? As afinações da viola conhecidas são mais de 40 afinações, somando entre as afinações brasileiras e as portuguesas, enfim, não é? Quer dizer, a gente tem uma grande gama de violas aí pelo mundo afora, não é? O nosso maior, assim, incentivador, no caso, que trouxe a viola cá para o Brasil, foi Portugal. Onde esse tipo de viola tradicional basicamente foi criada, não é? Então, lá em Portugal você encontra no continente a viola toeira, tem a viola bragueza, tem a viola de amarantina ou dois corações, tem a beiroa, não é? Você tem a viola da terra na ilha da Madeira e na ilha terceira dos Açores, que também é uma viola que tem dois corações aqui e um espelhinho aqui, quando o violeiro vai tocar, ele quer se arrumar e ele tem que ter o cabelo olhando para o espelhinho, não é? E todas essas violas sempre usadas na música tradicional, ou seja, na música voltada ao homem do campo, dos temas relacionados a isso, não é? Então, isso veio para o Brasil, também com esse costume. Na descoberta do Brasil ou mais tarde? Na colonização, acho que em 1534, não é? Basicamente, a gente tem documentos do que vinham nas caravelas e tinham coisas interessantes, tipo assim, 50 sacos disso, 40 não sei o que disso, 16 violas, 5 cartuchos, sabe? Coisas desse tipo, assim, não é? Então, isso até vai ser uma coisa que a gente vai fazer uma grande mostra nesse ano, chamada Instrumenta Viola, onde os portugueses que virão vão trazer esses documentos para, sabe, para a gente ter conhecimento disso, não é? Que é muito interessante essa parte histórica de como nos chegou essa viola, que aqui foi utilizada, tanto pelos catequistas, não é? Com os índios no trabalho de catequização e também teve na cultura negra, não é? Ela se miscigenou, não é? Por várias partes do Brasil, enfim, e adquirindo também formatos e músicas também diferentes. Mas sempre com essa coisa de Portugal, não é? Com a festa do divino, com essa coisa religiosa, muito fincada também na coisa religiosa, não é? E sempre foi um instrumento de acompanhamento ao canto, não é? Da música tradicional, sempre como um instrumento de enfeite para o canto. De uns anos para cá, digo uns 50 anos para cá, mais ou menos, uma nova geração que eu também faço parte, pega esse instrumento e se interessa de uma forma mais profunda, não é? No sentido instrumental, de explorar tanto as afinações tradicionais, não é? Em composições que pudessem resgatar essa forma de tocar do homem do campo, com outras experiências, somados com outras experiências. Quais experiências? Mais conhecimento musical, de mais conhecimento intelectual de música, de outros estilos, não é? Então, hoje no Brasil, nós temos... A gente vive um momento histórico, como viveu o violão no século passado, nas mãos de Lermando Reis, de Canhoto, de Catruda, Paixão, Cearense, enfim. A viola vive o mesmo momento hoje, nas mãos de pessoas aí pelo Brasil, que estão compondo todo um repertório que está dando origem a uma nova metodologia de viola. Por quê? Porque nunca se compôs tanto nas afinações tradicionais para a viola como no Brasil. Que bom! E é muito bom a gente saber disso, que o público em geral não sabe, não é? É, a viola sempre foi mais conhecida na música tradicional. Na música tradicional. Na música caipira. E um instrumento que teve presente como acompanhamento ao canto dessa música, da folia de reis e das festas do divino. A viola caminha por vários cenários, não é? É um instrumento que não é só um instrumento, ele representa um modo de vida do ser brasileiro, não é? Que vive no sertão. É um dos primeiros instrumentos da nossa MPB brasileira. O que você pode mostrar para a gente? Está um sabor de viola que estou curioso para ouvir. Eu vou prestar uma homenagem a um grande compositor chamado Angelino de Oliveira, que fez um dos hinos da nossa música brasileira, da nossa música tradicional, que chama Tristeza do Jeca. E eu fiz um arranjo na afinação, em Rio Abaixo, e vou tocar aqui para vocês. Legal. 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 Amém. 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 Aqui no canto da gente estamos recebendo Fernando Degg. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, nós já voltamos. Amém. 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 Estamos de volta com o canto da gente aqui pela rede evangelizar de televisão. Hoje recebendo o nosso amigo Fernando Degg, dando pra gente uma aula de viola sobre a viola, não só a viola brasileira, a viola de todo mundo. Então, o Fernando Degg é o nosso convidado aqui do programa. Estamos muito felizes com a sua presença. Fernando, eu queria só falar uma coisinha antes, já que você falou a música tradicional, a música caipira, a viola. O Brasil costuma associar a viola com a música caipira. Mas eu quero aproveitar o gancho para falar sobre o Cornélio Pires. Grande Cornélio Pires. Eu sei que você também pesquisa o Cornélio Pires, né? O Cornélio Pires, quer dizer, quem mexe com música tradicional, quem pesquisa música tradicional, não vai deixar de ler o Cornélio Pires. Não tem como, né? Foi um dos iniciadores dessa trupe, dessas caravanas, tentando resgatar essa música do Homem do Campo e trazendo... E, de certa forma, trouxe a viola para o disco também, em 1929. Sim. Com certeza ele foi um dos grandes incentivadores desse movimento, que hoje está tão grande. Cornélio Pires tem uma grande história, né? É um homem muito inteligente, muito descolado, não é? Dá para se dizer um homem à frente do seu tempo, né? Porque até hoje Cornélio Pires é moderno. É uma pessoa que só se gravava mil discos, quem era conhecido. E ele chega com dinheiro para gravar 25 mil. 5 mil de cada disco, hein? 5 mil de cada disco. Ele sai de São Paulo, quando chega em Bauru não tem mais nada para vender, quer dizer, é um cara que tem um valor imenso. Com certeza. E eu vi que você trocou de inchado, o Caipira fala que trocou de inchado, né? Pois é, troquei de inchado agora. São esses instrumentos, eles são muito especiais. Eu gosto sempre de dizer o nome do artesão que faz esses instrumentos, que no caso é o Ferrone, que é um grande amigo e um grande luthier, que nos ajuda a poder tocar melhor, não é? Com esses instrumentos maravilhosos, não é? E o Ferrone é de onde? O Ferrone, ele é nascido no Paraná, e atualmente ele mora em Capão Bonito, interior de São Paulo. É perto de Sorocó.